com fraternizações, formaturas e festas de fim de ano. É comum querer brindar este momento que esperamos ao longo do ano. No entanto, é preciso muito cuidado e ponderar a dose festiva e a dose medicamentosa, porque a mistura delas pode ser pior que uma ressaca. A pessoa que está em tratamento, se ela interromper, vamos supor que ela toma um ansiolítico pela manhã, ela não toma naquela manhã, vai ingerir o álcool à noite. Na manhã seguinte, ela não vai tomar novamente o medicamento. O álcool é depressor do sistema nervoso central. Então, tomou um ansiolítico de manhã, que ele joga serotonina para cima. Naquele dia, ela já não tomou. Depois, ela toma um depressor do sistema nervoso. Não toma no dia seguinte o ansiolítico novamente. Dali dois dias, ela vai ter crise de ansiedade, porque ela ficou sem o ansiolítico e ainda tomou um depressor do sistema nervoso central, que é o álcool. Há quem pense que apenas um único grupo de fármacos não pode se misturar com o álcool. Mas a farmacêutica explica. Não é só ansiolítico, antidepressivo, benzo diazepínico, não é só esses. Se você pensar em remédio para hipertensão, anti-inflamatório, remédio para o coração. Então, uma pessoa que, por exemplo, fez uma cirurgia cardíaca há três meses atrás, que está em tratamento, se usar o álcool junto, ele vai ter potencializadores de vários tipos. Outro ponto negativo na administração dos medicamentos é quanto ao seu uso indiscriminado e sem orientação médica, visto que o uso irregular pode causar riscos maior para a saúde física e mental. Na verdade, assim, virou uma prática meio que generalizada. Estudante ou profissionais até, que estão sob muita pressão, ou fim de ano, ou porque está num momento de muito acelero na carreira, ou qualquer coisa do tipo, eles não necessariamente são tarjas pretas, mas normalmente são esses que ajudam pessoas que realmente precisam. Por exemplo, portadores de TDAH. Então, eles precisam desse estímulo cerebral para o cérebro funcionar da maneira em que eles consigam ter foco para realizar tarefas, às vezes, simples. O que acontece é que esses estudantes e esses profissionais vão atrás desses medicamentos, sim, para ter esse foco mais potente, vamos dizer assim. E isso acaba... Eles acabam, assim, prejudicando quem precisa, porque vai ficando cada vez mais difícil para a compra e acabam fazendo um... Banalizando o medicamento. O medicamento, ele passa, às vezes, por 20 anos de estudo para que a gente consiga ter uma função estabelecida. E quando isso acontece, você fala assim, mas eu uso lá por um mês e aí eu faço meu TCC e apresento e maravilha... Tá, mas você precisa. Se você fosse dormir na hora certa, fizesse uma higiene do sono, se você fizesse um trabalho diferente, você não ia ter o mesmo resultado? Obrigado.